E aí, dando continuidade ao nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica, vamos dar início ao módulo 3. Nesse terceiro módulo, nós vamos abordar toda a parte de dimensionamento de um projeto fotovoltaico. Então, vamos entender como fazer esse dimensionamento, qual é o caminho, o melhor caminho, qual é o passo a passo de saber dimensionar o tamanho de um sistema fotovoltaico. E aí, eu ia abordar o dimensionamento de um sistema autônomo, o off-grid, e também o dimensionamento de um sistema Gwentai, interligado à rede pública. Então, nós vamos começar a entender como é feito esse procedimento. Então, vamos lá dar início à nossa primeira aula, falar um pouco sobre dimensionamento, ok? Então, para a gente dar início ao nosso curso, nós precisamos aí, inicialmente, entender o passo a passo de um dimensionamento, entender alguns pontos que nós vimos anteriormente para poder compreender como dimensionar. Então, todas as aulas que nós tivemos anteriormente, vai corroborar um pouco aí para esse entendimento, né? E aí, alguns pontos eu gosto de refutar para que a gente tenha aí o entendimento da parte de energia solar fotovoltaica. Então, alguma revisãozinha só para a gente entender, né? A gente viu a parte do estudo solarimétrico, então, eu tenho a aula aí do estudo solarimétrico, que entende-se um pouco sobre inclinação, angulação, né? Entende um pouco da radiação, como pegar, qual o índice de radiação daquela localidade. E aí, foi um ponto primordial, né? Que nós conseguimos entender aí um pouco do sistema fotovoltaico. Nós vimos, de fato, os sistemas fotovoltaicos autônomos e sua composição, né? Desde os painéis, inversores, controladores de carga. Nós vimos também os sistemas fotovoltaicos conectados na rede e seus equipamentos, principalmente os painéis e os inversores inteligentes, né? Os interativos, inversores diferentes do que os inversores usados nos sistemas autônomos. E aí, nós vimos também os sistemas híbridos, que é a junção dos dois sistemas, né? Desde o sistema autônomo e o sistema conectado na rede. Então, esses pontos são primordiais para a gente começar a entender um pouco do dimensionamento e compreender como ele deve ser elaborado, tá? Não vou entrar em detalhes muito técnicos. Eu não irei fazer dimensionamento técnico aqui. Eu irei abordar superficialmente, mas, claro, dando todo o entendimento e conhecimento para fazer, sim, um dimensionamento um pouco mais simples, sem muitos requisitos da matemática, tá bom? E aí, o que é que a gente precisa entender? Entender um pouco de dimensionamento. Então, dimensionamento é nada mais que o cálculo da especificação adequada de cada caso em estudo. Então, para dimensionar, tem que ser realizado a partir do quê? Da estimativa feita dos recursos naturais disponíveis, ou seja, no caso da gente, a radiação local, né? Baseando-se em dados de regiões similares ou próximas, caso eu não tenha um estudo naquela localidade. Então, com a utilização de instrumentos, podem ser disponibilizados no local para ser o quê? Para se obter as informações referentes à radiação solar, né? Para um curto período de tempo, mas estas podem, estas também não podem, desculpa, mas estas podem não representar estatisticamente os dados que são necessários para o dimensionamento de um sistema. É por isso que quando eu falo, às vezes, de usar dados de empresas, institutos, que já vem aí com 10, 20, 30 anos captando dados daquela localidade, é porque a gente consegue entender aquela situação que eu falei, a sazonalidade da radiação existente no período de 12 meses, além de que também ao longo de algumas décadas de ano. A gente sabe que existe uma variância em relação a isso. Então, normalmente, quando se faz um estudo, a gente solicita-se que, para que a localidade tenha pelo menos 3 a 4 anos de estudo de radiação, para saber, de fato, qual é o índice médio naquela localidade. Mas, o que nós podemos fazer? Ah, mas eu vou passar 4 anos para poder instalar um sistema? Não, gente. O que a gente faz? Podemos utilizar, como eu já falei, indicativos já existentes de algumas unidades, como o IMEP, o Instituto de Aeronautos, o Instituto de Metrologia, que já tem dados coletados há décadas, como nós podemos corroborar esses dados de uma localidade similar a uma estação mais próxima. Então, podemos usar equipamentos de captação local, para índice local, num determinado curto período de tempo, e fazer uma equiparação para ver se, de fato, está incidindo aí o índice correto. Tá bom? Um outro ponto interessante também, que devemos entender na parte de dimensionamento, é que os estudos baseados em simulação cronológica são os que fornecem melhor resultado em termos de precisão na avaliação do desempenho das características operacionais da fonte de energia. Ou seja, cronologicamente, só que existem estudos que já têm um longo período de dados e de tempo sendo coletados. Outro ponto, existe, por outro lado, existe uma quantidade muito maior de dados disponíveis, além de maior consumo de tempo e recursos no processo computacional. Ou seja, a partir do momento que eu utilizo sistemas hoje computacionais ou softwares, que já me dão um processo de dimensionamento, eu consigo aí ter uma aceleridade nesse meu processo de dimensionamento. Então, buscar por fontes mais precisas é ideal para que possamos chegar, sim, a um ponto de análise mais profundo a local. Então, como eu falei, buscar já índices solarimétricos de unidades de subestações ou estações de meteorologia local, esses índices já me corroboram de uma forma mais pontual e precisa por ter um cronograma longínquo, já de estudos naquela localidade, que me traz segurança na hora de eu estar. Então, planejar um sistema fotovoltaico, ele é muito primordial. Então, para iniciar um planejamento de um sistema fotovoltaico, devemos ter algumas informações básicas do projeto. Quais são? O índice de radiação solar naquela região, um estudo de sombreamento é interessante, principalmente nas metrópoles, principalmente quando eu tenho questões de empreendimentos próximos, prediais, que podem criar um sombreamento, histórico do consumo de energia do meu projeto, quando eu vou instalar, ou o projeto, de fato, elétrico, que me mostra a potência instalada naquela localidade. Informações técnicas de equipamento disponível, isso se chama fotovoltaico. Às vezes não adianta também eu trabalhar com sistemas pré-lançados, se eu não tenho disponível no nosso mercado, isso aí também é importante entender. E, basicamente, as normas técnicas, o manual técnico da concessionária local, informando o quê? A NDU 13, principalmente, ela informa qual é o procedimento que é necessário para fazer o pré-dimensionamento e o projeto inicial. Então, esse planejamento também a gente toma como sequência algum posto de algumas informações que são necessárias, e possível estabelecer uma prévia avaliação da viabilidade do sistema, considerando o quê? Três premissas básicas. Produção de energia em quilowatt, a área da estrutura necessária que eu precisarei para aquele projeto e a estimativa dos custos. Com base nisso, eu consigo verificar a viabilidade desse meu projeto, ou seja, o famoso payback, quanto eu invisto e o tempo de retorno desse meu investimento. Então, é sempre recomendável que esse projeto de sistema de energia solar fotovoltaica tenha, sim, a concepção em dados confiáveis, ou seja, incidência de radiação com o índice correto, e ferramentas computacionais para simulação. Isso aí, principalmente a parte de sombreamento, para verificar se vai existir uma perda do meu sistema no processo produtivo ao longo dos anos. Então, os projetos devem atender à resolução atualizada, que é a 482, atualizada pela 687, e as normativas e os manuais referentes aos projetos de cada concessionário. Então, cada concessionário tem suas normas internas que disponibilizam, informando aí as NDUs, normativas internas das concessionárias, informando qual é o procedimento para aquela localidade. Então, tipos de dimensionamento. Então, qual dimensionamento a gente utiliza? Então, existem vários modelos, várias técnicas, matemáticas, computacionais, de dimensionar. Eu vou citar alguns dela para a gente entender quais são os principais modelos e tipos de dimensionamento existentes que nós podemos seguir. Um método utilizado muito comum é o método do pior mês. Então, como é esse método? Ele é um dimensionamento para o pior mês de radiação, ou seja, é aquele estudo que é feito bem pessimista, sendo bem conservador no projeto. Então, sem inclinação dos painéis, sem latitude igual a zero, ou seja, o painel que fosse na horizontal, ele é feito todo um cálculo com base desde a pior radiação, um sistema de inclinação zero, ou seja, o painel na horizontal, conhecer a carga nesse pior mês também do meu emprendimento e conhecer a autonomia necessária para aquele mês. Então, o método do pior mês eu analiso de uma forma bem conservadora. O outro é o método do melhor mês, e aí eu vou trabalhar de uma forma bem eficiente em relação ao entendimento daquela localidade. Então, para esse método, eu tento dimensionar para o melhor mês de radiação solar, a inclinação do painel igual a hora da latitude, conhecer a carga neste melhor mês e conhecer a autonomia necessária para este mês. Isso também é um método utilizado. E já já eu vou dizer qual método eu mais indico ou o que eu utilizo hoje para fazer meus dimensionamentos. Um outro método ainda existente é o método de balanço de energia, ou seja, é aquele dimensionamento que eu faço por análise média de um período. E a energia produzida pelo painel deve ser igual à energia consumida neste determinado período. Além de que, eu tenho um outro método também utilizado, que é o da probabilidade da perda de carga, que seja o dimensionamento com base na carga da demanda pela edificação, ou seja, daquela demanda instalada naquela edificação. E aí eu uso esse método detalhado que se calcula o diagrama de produção e o diagrama de consumo destinados, estimando-se, a probabilidade de não alimentar aquela carga, ou seja, um pensamento um pouco mais categórico. E aí qual o método de analisar? A análise em cima dessa demanda instalada é a realidade do consumo da edificação. E aí qual o método de instalar? O do pior, do melhor mês, o método de balanço de energia, ou o método da probabilidade de carga? Bem, particularmente, eu trabalho em duas situações. Uma situação, quando eu falo para sistemas off-grid, eu sempre tenho que trabalhar com um sistema do pior mês, pensando também no balanço da perda de carga. Por quê? Porque eu consigo, mesmo em períodos de pior geração de energia solar, menor ou menor radiação, eu ainda consigo oferecer para aquela edificação, num sistema off-grid, usando um banco de baterias, um pensamento bem conservador. Quando eu falo de sistemas conectados na rede, aí eu trabalho normalmente com um método de balanço de energia, utilizando a média ponderada dos 12 meses, junto com a probabilidade de perda de carga, pensando nas perdas e eficiência do meu sistema. E aí, quando nós formos ver agora a parte de matemática do dimensionamento, a gente vai entender um pouco como é feito esse entendimento desses métodos. O dimensionamento para um sistema de energia solar, ele tem alguns pontos que são bem cruciais. Então, o dimensionamento de um sistema fotovoltaico tem de ser efetuado de uma forma muito criteriosa. Isso aí, principalmente, quando eu ofereço ou vou trabalhar vendendo sistemas ou projetos para o meu cliente. Então, eu não posso fazer um dimensionamento vago e nem superficial. Eu tenho que ser bem categórico, bem criterioso, levantando todos os pontos principais. Então, principalmente, em sistemas autônomos, é de uma forma detalhada para sistemas conectados na rede. Ou seja, criterioso para os sistemas autônomos, porque eu tenho toda a parte de dimensionamento dos meus bancos de armazenamento, que isso corrobora muito no custo final do meu sistema. E, bem detalhado, os sistemas conectados na rede, porque eu tenho que trabalhar com um balanço da rede e um balanço de consumo para entender o projeto naquela localidade. Então, considerando os custos relativamente elevados ainda dos sistemas de energia solar, em relação a isso, a sua capacidade de produção de energia, é importante que sejam adotados critérios de dimensionamento bem adequados. Por quê? Instalações superdimensionadas levam custos elevados dos sistemas e podem inviabilizar o projeto. E instalações subdimensionadas levam a discrédito da tecnologia. As pessoas dizem, ah, mas eu contratei, mas não está fornecendo aquela energia do que eu projetei. Bem, às vezes, quando eu mal dimensiono, eu posso acarretar essas duas sinuâncias. Então, eu tenho que trabalhar sempre nesse meio termo, tentar ser bem mais criterioso e detalhado também para poder oferecer um sistema adequado para o meu cliente. Então, o projeto, instalação, operação e manutenção do sistema fotovoltaico é geralmente simples, mas é necessário que todos os envolvidos estejam bem informados das características do sistema e das limitações da tecnologia. Então, quando se projeta um sistema, quando se oferece esse sistema para um cliente, ou para um projeto, claro, que seja, seja desde um cliente a um projeto de um conhecido, de um amigo, é importante entender o sistema fotovoltaico, compreender aquele atlas solar, compreender um pouco do mecanismo solar para explicar ao cliente, ou projetista, ou quem está definindo o projeto, que existem algumas inuâncias em relação a sombreamento, nublosidade, diminuição da radiância, a radiância não é contínua, ela é ociolosa, diariamente e mensalmente e anualmente. Então, entender isso e explicar para o interessado no projeto que existem alguns pontos que nós temos que levar em consideração quando for feito o dimensionamento. Por que dimensionou assim? Por causa disso, disso e disso. Então, informar sempre os pontos positivos e negativos do projeto para que tanto o interessado não venha a ter um investimento muito alto ou entender o porquê daquele investimento e também entender o porquê se caso venha ao sistema não responder de forma plena, 24 horas, 365 dias do ano, porquê existe aí as sazonalidades existentes em um projeto de energia solar. E aí a gente faz algumas incógnitas, né? E aí tem algumas perguntas. Qual metodologia de dimensionamento utilizar? E aí me pergunta, qual é que tu utiliza, Raul Nito? Bem, é como eu falei, vai muito de casa a casa, vai muito de projeto a projeto. Projetos autônomos eu trabalho de uma forma e projetos conectados na rede de outra. Quando a gente for fazer o cálculo, eu irei abordar um pouco mais sobre esses métodos com maior calma, apresentando-os aí na matemática, tá bom? E aí fica um pouco para vocês da metodologia do dimensionamento. Então, qual método utilizar? E aí eu vou trazer um resumo simples para que todos tenham um pouco de entendimento e conhecimento fácil, entendimento, para essa parte de como dimensionar. Qual o procedimento inicial? Então, a utilização de uma metodologia sistemática para auxiliar no projeto de dimensionamento de energia solar assume grande importância. Então, o procedimento que deve ser seguido envolve alguns processos de avaliação, nomeadamente, né? Que eu posso dizer a respeito, é uma ficha técnica, tá? Uma ficha de dimensionamento. Então, ponto 1. Avaliação da viabilidade técnica, atendendo aos recursos solados com nível local. Então, a viabilidade do projeto é entender qual é o dimensional, o quanto do meu sistema eu vou precisar e custo-benefício para aquela localidade. Avaliar as necessidades energéticas para alimentar as cargas, tendo em conta as operações que conduzem a opança de energia. Ou seja, um dimensional, um sistema que eu preciso ou não criar crédito para um sistema autônomo, que eu preciso aumentar ou não o meu sistema de armazenamento de baterias. Então, compreender qual necessidade desse cliente com base na carga energética para alimentar aquele projeto. Outro desenvolvimento conceitual do sistema. Ou seja, de fato, quantidade de equipamentos, quanto de painéis, qual o modelo do inversor, qual o tamanho desse inversor, quais os outros equipamentos serão necessários para corroborar aquele sistema. Avaliação da radiação solar disponível de forma detalhada. Ou seja, utilizar-se de índices solarimétricos já existentes ou utilizar softwares para que facilite esse processo de dimensionamento. E o dimensionamento das principais componentes do sistema. Como eu falei, tamanhos e potências de equipamentos. E, por último, a seleção dos componentes. Qual o melhor equipamento utilizar para aquele tipo ou para aquele modelo de sistema. Se você vai usar um inversor conectado desse tipo, ou com um sistema de Wi-Fi integrado, sem sistema de Wi-Fi integrado. Se vai ser um sistema um pouco mais simples. Então, selecionar os componentes também vai influenciar muito no preço final e custo final do equipamento. A revisão do projeto e dimensionamento do sistema. Sempre ao terminar qualquer processo de dimensionamento. É importante fazer uma revisão. Ou seja, revisionar tudo do começo ao fim. Para não ter um risco de ter deixado passar alguma coisa. Ou ficado alguma coisa aí mal dimensionada. Então, revisar é sempre importante. Isso é sempre tudo que a gente está fazendo. Principalmente no projeto de energia solar. Isso é muito primordial. Além disso, nós temos também a parte aí, ponto a ponto, que eu vou um pouco detalhar para você. Avaliação da viabilidade técnica. Ou seja, quanto, quando se pretende instalar um sistema fotovoltaico. O primeiro passo é realizar uma avaliação de viabilidade do projeto. Isto quer dizer que o projeto deve ter garantias de ser vantajoso para se proceder à instalação de um mesmo. E deve ser analisado outras opções. Para ser efetuado este tipo de avaliação, torna-se necessário conhecer as características da radiação solar local, onde se pretende instalar o sistema. Um objetivo concreto do sistema fotovoltaico. Planejamento e expansão futuras do sistema. Avaliação do consumo do sistema. Estabelecimento de um padrão de utilização do sistema fotovoltaico. E estabelecer o nível de segurança do abastecimento do consumo. Então, a avaliar a viabilidade técnica é eu chegar naquele projeto, para aquela localidade, para aqueles fins, e entender todo o projeto. Como? Saber se aquela edificação vai ser para aquela edificação só, se vai complementar para outros projetos, para outras unidades. Se eu vou ter, naquela edificação, um acréscimo futuro de equipamentos ou utensílios que irá aumentar o meu consumo de energia. Então, entender que futuramente eu precisarei de uma expansão do meu sistema fotovoltaico. E aí eu tenho que já preparar o início do meu projeto, para saber que eu vou ter que expandir aquele projeto. E aí entender que os equipamentos que eu tenho que trabalhar serão equipamentos que futuramente possam trabalhar em processos de séries ou em paralelo. Então, esse estudo é interessante. Avaliar o consumo do sistema, entender, como eu falei, se essa sazonalidade, ou se eu tenho uma geração maior de dia ou de noite, se meu projeto é conectado na rede, então eu vou ter que criar créditos para aumentar aquele consumo. Ou se o meu sistema é off-grid, eu vou ter que trabalhar com o sistema de dimensionamento, porque o meu consumo é totalmente noturno e não diurno. Então, é esse entendimento de compreender o desenho energético do consumo daquele empreendimento, daquele projeto, que interfere no modelo do sistema do qual eu irei dimensionar. O outro ponto que nós temos em comum, que temos a entender, é a avaliação logística da instalação também. Então, a avaliação logística, ela interfere aí num ponto no qual aquela localidade, qual é o custo que eu vou ter para levar para lá, qual é o custo futuro de uma manutenção naquela localidade. Então, esses pontos têm que ser bem levantados e levados em consideração. O outro ponto que a gente viu, em relação a essa parte da metodologia de dimensionamento, é avaliar as necessidades energéticas do sistema. Ou seja, a previsão da energia consumida no sistema fotovoltaico autônomo é um ponto de partida para o dimensionamento. Esta está estimada e efetuada em termos de Watt e hora consumida por dia. Então, convém fazer uma análise relativa à unidade que se vai dar à instalação. Por exemplo, no caso de casas isoladas, deve-se especificar se ela vai ser utilizada nos sete dias da semana ou somente nos finais de semana, finais do ano ou por finais de semana. Ou seja, a avaliação da necessidade energética do sistema é compreender o que eu falei, a carga energética daquela localidade, principalmente para sistemas autônomos, onde eu preciso dimensionar o banco de baterias. Então, compreender esse consumo energético na localidade me traz uma segurança no dimensionamento, porque eu vou saber qual tipo de modelo de sistema fotovoltaico eu vou utilizar e em questões autônomos, principalmente, qual o tamanho do banco de baterias necessário para dimensionar aquele sistema. Um outro que a gente viu também é a parte do desenvolvimento conceitual do sistema. Então, o que é o desenvolvimento conceitual do sistema? Nesta fase do projeto, define-se qual o valor da tensão adotada. Se é um sistema autônomo, você vai trabalhar em 12, 24, 48 horas e escolher as influências pelos seguintes fatores. Quais são? Comprimento dos cabos que ligam os painéis às baterias, potência instalada no sistema, sistemas de pequeno porte, quais são as tensões utilizadas naquele empreendimento, potência nominal do inversor. Então, o inversor com potência mais elevada requer tensões de entrada mais elevadas. Então, qual inversor eu vou modelar para aquele sistema com base na tensão utilizada ali. Circuito de distribuição em corrente contínua, que cobre áreas consideradas necessárias em um nível de tensão mais elevado, de modo a reduzir as seções de cabo. Ou seja, quando eu projeto isso, principalmente para sistemas autônomos, eu preciso levar tudo isso em consideração. Esses pontos para dimensionamento são primordiais. Para os sistemas conectados na rede, eu tenho uma situação um pouco mais flexível, porque eu sempre trabalho na tensão convencional da edificação. Potência das cargas, ou seja, cargas grandes alimentadas em corrente contínua, absorvem correntes elevadas para baixos valores de tensão. Então, isso aí vai influenciar, principalmente no meu chaveamento, no meu cabeamento, e também no meu dimensionamento da bateria, caso eu passe essa energia para o sistema de armazenamento. E disponibilidade de equipamentos alimentados em corrente contínua, alguns tipos de lâmpadas, principalmente, recebem sistemas diretamente. Então, quando eu vou dimensionar um sistema, o desenvolvimento conceitual desse sistema tem que levar com base, principalmente em sistemas autônomos, autônomos, esses pontos bem relevantes, porque isso aí vai influenciar qual o tamanho do meu inversor e qual o tamanho do meu controlador de carga. Outro ponto que nós temos também que levar em consideração na hora do dimensionamento é a avaliação do recurso solar, ou seja, a maioria dos sistemas fotovoltaicos é concebida para satisfazer o consumo durante todo o ano, incluindo os meses de menor radiação disponível. Desta forma, o ângulo de inclinação do painel deve ser aquele que permite maximizar a radiação incidente no plano do painel, extraindo assim a máxima potência do painel para um mês que a radiação solar é mais baixa. Ou seja, usar o ângulo que a gente viu, solar, de uma forma mais mediana possível, ou seja, que seja algo igual ou médio para todo o período do ano, isso é interessante para haver uma melhor captação dos recursos solares disponíveis em todo o longo do ano. Então, avaliar o recurso solar disponível naquela qualidade vai influenciar também na modelagem do meu tipo de suporte que eu vou utilizar, se vai ser necessário usar um sistema de inclinação de acompanhamento solar ou não. Então, entender esse recurso solar é primordial também e vai influenciar no tamanho do sistema que eu vou utilizar. O outro é o dimensionamento dos componentes do sistema. Ou seja, no sistema fotovoltaico, cada componente tem uma fórmula de dimensionamento que a gente vai entender. Então, calcular a potência de pico dos painéis, calcular o dimensionamento da bateria com os sistemas autônomos, dimensionar o inversor, qual o tipo, qual a potência e qual o modelo, o controlador de carga para sistemas autônomos, a sessão de condutores, ou seja, o tipo de cabagem que eu vou precisar para aquele sistema, quanto de cabos de corrente contínua, quanto de cabos de corrente alternada, qual a bitola desses cabos, quanto a espessura mínima exigente para aquele tipo de localidade. Então, esse dimensionamento dos componentes é primordial com base no tipo de sistema que eu vou trabalhar e isso vai influenciar também no custo final. Tudo a gente está falando aqui é dimensionado de uma forma plena, como eu falei, detalhada e minuciosa para que nós possamos dar para o nosso projeto algo que tenha um custo-benefício interessante de se trabalhar. E as seções dos componentes, ou seja, listagem da base da potência necessária, listagem da base das especificações técnicas do local e da necessidade da localidade, diminuição dos gastos para a utilização e a quantidade correta. Então, a seleção dos componentes vai me dar uma base, principalmente em relação com base na potência necessária para aquela localidade, especificar tecnicamente, com base naquela localidade, quais são os equipamentos necessários em quantidades e potências. E com base naquela localidade, o custo de ilha de instalação e manutenções periódicas. Isso vai trazer para mim o quê? Basicamente, quando eu bem dimensiono, redução do custo do meu projeto, consigo mente, uma melhor capacidade de vender esse projeto, de ser negociado e também do cliente ser satisfeito e de ter um custo-benefício para ele viável. Hoje a gente sempre trabalha com essa premissa de viabilidade técnica financeira do projeto. E a revisão do projeto e dimensionamento do sistema. Ou seja, revisionar todo o projeto é rever todos os pontos e esboçar a tabela. Isso aí eu vou apresentar até uma tabela para vocês, para vocês verem. Então, que tabela é essa? Então, iniciar um dimensionamento, o ponto principal dele, eu indico fazer alguns pontos principais. Então, existem alguns caminhos, no caso do dimensionamento de sistemas off-grid, o dimensionamento começa com o quê? Com a análise da necessidade real do cliente, verificando a análise dos dados recentes e sua realidade. Já para o sistema Guintai, existem basicamente duas condições. Que quais são? Edificações em construções e edificações, ou seja, projetadas. Desculpa, as edificações em projeto, vamos dizer assim, em processo de construção ainda. E aquelas já construídas. Então, as já construídas têm uma facilidade que já vem com histórico de consumo que a gente consegue trabalhar. Mas em construções, a gente tem que pegar o projeto elétrico e dimensionar com base na carga projetada para aquela edificação. E aí, mais ou menos, como eu gosto de passar para vocês entenderem. Então, quando eu tenho uma edificação em construção, eu pego o projeto elétrico e pego lá o quê? A potência nominal, ou seja, a carga instalada naquela edificação. 100% daquela carga. Mas a gente sabe que 100% não é a realidade do consumo que vai existir naquela edificação. Por quê? Se entendermos que, vamos imaginar que isso aqui é um projeto de uma casa. Nós pegamos a potência nominal instalada lá, ou seja, a potência total daquela casa. Ou estou falando de todas as tomadas, todos os equipamentos elétricos. E nós sabemos que não vão estar ligadas 100% 24 horas por dia. Então, quando a gente soma essa potência nominal, a gente vai ver lá qual é o valor da demanda instalada naquela localidade. E aí, qual utilizar? E a gente soma todas as demandas instaladas, entendeu? Da edificação. E aí, qual instalar? Sempre me perguntam. Ah, Raoni, eu instalo essa, instalo aquela, instalo 100%, instalo 50%. Bem, eu tento trabalhar sempre com o quê? Eu tento trabalhar com a média ponderada, estimando 10% a 20% da potência total estimada naquela edificação. Normalmente, a demanda instalada para um projeto, o consumo equivale em média, isso é média, gente. Eu não estou falando que é o número correto. Varia, mas é uma média de 10% a 20% daquele projeto elétrico. Então, quando essa edificação estiver construída, estiver sendo utilizada, a carga de consumo, o consumo daquela edificação está em média em torno de 10% a 20% do projeto. Então, eu tenho que dimensionar como. Se for um projeto autônomo, eu vou trabalhar com base naquela demanda, daquela potência lá nominal. Atendendo 100% no período de 3 dias de autonomia. Beleza. Para um sistema Wintai, eu trabalho em 10% dessa carga, que é um consumo mediano. E aí, então, vai variar o projeto para um sistema autônomo, como vai variar também isso para um projeto conectado na rede. Então, se eu tenho a soma da minha potência nominal, eu consigo fazer isso e estimar. Quando eu vou para uma situação de uma edificação já construída, o que é que eu faço? Eu uso a média de consumo dos últimos 12 meses. Isso para edificações que trabalham com consumo ativo. Para quem tem demanda contratada, eu trabalho em cima da demanda de contrato. Ou seja, normalmente, a grosso modo, as edificações do grupo B, elas todas têm uma média de consumo. E aí, eu trabalho com base na média de consumo dos últimos 12 meses. Somo tudo, divido por 12, eu tenho a média de consumo. E aí, eu projeto o meu sistema de energia solar com base nessa média de consumo dos últimos 12 meses. Isso aí é muito fácil de fazer, tá? É somar tudo e dividir pelo número de meses que eu sumei. E com isso, eu consigo projetar. Já para quem tem a classe A, normalmente, trabalha por demanda, a média de consumo, ou seja, o potência, o tamanho do meu sistema, está dimensionado com base nessa demanda. Ou seja, com base na demanda contratada. E aí, nesse caso aqui, eu vou trabalhar em cima da demanda contratada pela minha edificação. Então, meu projeto de energia solar para os grupos, os grupos que têm demanda, está dimensionado, eu estou vetado a trabalhar somente até essa demanda, ok? Então, a base dessa demanda aí, é a base que eu tenho já de início e de arrancada, para quem trabalha com demanda contratada, para iniciar meu projeto. Nesse caso aqui, eu teria o quê? Uma demanda contratada, tá? Em torno aí de 144, não consumida, mais 45, então, mais ou menos aí, 190 quilômetros. Então, meu projeto de energia solar conectado na rede, para essa situação aqui, seria uma média aí de 190 quilômetros. Ou seja, eu já sei que, para essa edificação, eu posso fazer um sistema até 190 quilômetros, pico, tá? Para sistemas conectados na rede. Para sistemas autônomos, aí, eu dentro daquela situação. Entender o meu projeto, para ver se vale a pena trabalhar com um sistema que é autônomo, ou um sistema conectado na rede, né? E aí, claro, a gente já vai entender que projetos de média e grande porte, sistemas autônomos, não é interessante. A gente indica mesmo trabalhar com sistemas conectados na rede, tá bom? Qualquer dúvida, a gente já sabe. Deixa aí nos comentários, que eu passo para vocês com o maior detalhe, tá? Respondo com o maior carinho do mundo. Então, coletar os dados iniciais da edificação, é o primeiro passo para um bom dimensionamento. Então, que dados são esses? Eu vou botar aqui uma pequena tabelazinha para vocês, tá? Que vai corroborar nesse processo inicial de dimensionamento. Então, a coleta dos dados no local da instalação, após a pré-análise, é fundamental para o quê? Identificar a geometria da área onde se pretende executar o trabalho, informações como orientação geográfica, a inclinação do plano para acomodação dos modos da estrutura, toda a base conceitual do projeto executivo. Ou seja, quando eu faço o entendimento inicial para o meu cliente, quando a gente assina o contrato, nós fazemos do quê? Uma análise no local da instalação, para a gente ter um bom conceito de como vai ser instalado, qual o modelo da instalação, qual o tipo de cabeamento, qual a estrutura de cabeamento eu vou para a fixação daquele sistema, qual o modelo da estrutura de suporte dos painéis solares para aquela edificação, para aquele projeto. Se vai haver uma inclinação, se não vai haver inclinação. Então, qual é o posicionamento, para que ângulo eu vou colocar? Então, fazer esse pré-análise, isso aí é primordial para corroborar na hora do dimensionamento final para a execução do projeto. Então, para ser assertivo sobre essas informações, é recomendável fazer o uso de recursos auxiliares, ou seja, de equipamentos específicos ou ainda aplicativos confiáveis que permitam a realização de um estudo de medição adequada. Entre as informações importantes do local, destacamos o quê? A orientação geográfica pela bússola e a inclinação do plano da instalação dos painéis, usando um inclinômetro. E são equipamentos baratíssimos, não precisa de alto investimento para fazer esse entendimento. E aí, como começar essa especificação local? Então, essa tabelazinha aqui irá corroborar muito para esse pré-dimensionamento, para essa pré-análise da execução do projeto. Então, visando coletar informações do local da instalação, de forma organizada e completa, essa ficha de expressão, que eu vou apresentar para vocês, irá trazer algumas informações básicas, primordiais, para o início do dimensionamento. Quais são? Informações básicas, a data da visita, a hora da visita, isso é primordial. Nome do cliente, os dados específicos do cliente, localidade, e-mail, telefone de contato. E aí, dados do cliente em relação ao quê? A casa da inspeção técnica, ou seja, a localidade da inspeção técnica, local bem específico com o CEP, longitude e latitude para uso, principalmente em softwares, posteriormente. Eu preciso analisar o quê? A superfície clínica e o ensobreamento do local, então, tipos de telhado, tipo da estrutura do suporte que eu vou utilizar naquele telhado, dimensionamento da área, para saber se o meu dimensionamento, da quantidade de painéis que eu vou precisar para aquele projeto, vai suportar naquela localidade, ou seja, se eu tenho área suficiente para implantar meus painéis solares, material e aparência da superfície, ou seja, se imaginemos, se é um telhado em madeirite, eu vou ver se aquele meu suporte, se aquela madeirite ou o suporte daquele telhado vai suportar o peso extra daquela minha carga, então, às vezes, eu preciso de uma análise de carga para, dependendo do tamanho do meu projeto, principalmente, eu vou precisar de uma análise de carga para saber se aquele telhado irá suportar ou não o excesso de carga que eu irei colocar, então, essas análises são primordiais para evitar futuros acidentes, tá? A distância entre as vigas, então, é analisar a carga, analisar o suporte daquele telhado, para entender se vai suportar ou não um peso extra que será colocado após a instalação dos equipamentos. O outro que eu tenho que analisar, ainda na superfície, em relação à superfície de clima e sombreamento, é a amplitude, então, desde a orientação magnética, a orientação geográfica, o azimuth e a inclinação, ou seja, qual é o ângulo e inclinação daquele meu telhado e qual é o posicionamento do meu norte, para eu melhor dimensionar o tamanho e o modelo do suporte, já trazer o suporte com a amplitude correta para aquela localidade e já saber qual o posicionamento do meu projeto, se eu vou inclinar mais para a direita, mais para a esquerda, então, trazer com base naquela localidade do estudo, qual é a direção correta do meu equipamento, do meu sistema de painéis para aquela localidade. Um outro ponto complementar é as condições do clima, se chove periodicamente, se tem características de neve, se tem características de chuvas de granizo, resultados da análise de sombreamento, então, verificar se ali eu tenho empreendimentos de prediais que me traz sombreamentos ou árvores, ou mesmo se tem futura possibilidade de criar empreendimentos prediais locais que venham futuramente a atrapalhar meu sistema de geração de energia, então, a relação às medições também, naquele ponto, em relação a ligações dos strings, folga do telhado, ou seja, qual é o ponto de conexão dos meus pontos, onde vai ficar o sistema de inversor, onde vai ficar o sistema de cabeamento, por onde vai passar. Esses pontos são bem interessantes de analisar nessa ponta, porque vai influenciar na quantidade de cabos, tamanho, dimensionamento dos meus cabos, esses pontos são muito interessantes, tá bom, gente? Características da conexão com a rede, então, já verificar se a minha ligação vai ser em mono, bio, trifásica, qual é a tensão das fases da linha daquele empreendimento, se é 120, 220 volts, 220, 380, se eu vou ter que trabalhar com um transformador de baixa para alta, ou ver se eu vou transformar de alta para baixa, então, entender esse ponto de conexão, isso é primordial, então, aí verifica-se também no consumo médio anual, consumo médio do mês, consumo do mês atual, o tipo de medição, se já tem lá um medidor bidirecional, se não tem medidor bidirecional, onde o ponto de conexão, então, já verificar onde vai ser instalada lá a conexão com a rede, qual é a distância que eu vou precisar de cabos ser alternados para levar do inversor até aquele ponto de conexão, entender esses pontos são interessantes. as distâncias, então, o arranjo para o inversor e do inversor para o medidor, qual distância, isso vai influenciar na quantidade de cabos necessário, espaços, ou seja, os espaços para os inversores, aonde vai ser locado o meu inversor, onde vai ser locado meus painéis, verificar tudo isso, onde vai ficar a caixa de junção, ou seja, o meu stream box, as caixas de cabeamento, por onde vão passar todos esses pontos, é importante já fazer essas prédios, é bom deixar um campo para um desenho indicativo, ou seja, fazer um pré-desenho em relação à inclinação, posicionamento dos inversores, ou de cabeamento, por onde vai passar o chaveamento, então, todos esses pontos também, é interessante já apresentar, fazer um pré-desenho inicial. Recurso solar e temperatura, ou seja, analisar o ponto local lá em relação à parte de radiação, em relação à temperatura mínima e média local, a gente vai entender o porquê da temperatura, que a temperatura influencia no dimensionamento da energia, se é um ambiente mais quente, se é um ambiente mais frio, tá? Comentários, e aí, são comentários finais, né? Em caso, tipo, em relação a algum ponto que o cliente não deseja, que o equipamento fica aparente, ou que precisa de um sistema de casa e de recepção, ou vai ter que montar uma estrutura para fixar os painéis, ou fixar os inversores, então, aí ficam algumas observações pertinentes ao projeto local. Normalmente, a gente indica fazer fotos, né? De toda a estrutura, de toda a edificação, e aí acrescenta também o diagrama da rota solar, ou seja, em relação à questão do posicionamento do ângulo, da amplitude solar, em relação ao nado de sombreamento e demais outros pontos. Caso você tenha aí o mapa já elétrico da edificação, é bom também já anexar, porque isso vai ajudar aí na hora de fazer a instalação. Então, esse ficha de expressão local, é importante que é entendimento como um ponto inicial para fazer o dimensionamento do sistema, tá? E a gente vai ver aí, entender que, quando for feito o dimensionamento de um sistema, seja ele alfimbrido ou autônomo, a gente tem aí alguns macetezinhos, e a gente consegue acelerar esse processo, sem necessário fazer essa expressão local inicial. Mas, eu volto a salientar, que ela é primordial, ela influencia muito no sistema, no dimensionamento e no custo final do equipamento, seja para o projetista, para a empresa que está projetando o sistema e economizar, como também para o cliente final em receber o equipamento um pouco mais barato, um projeto um pouco mais barato, do que não estar bem dimensionado, ou eu subdimensionar demais esse projeto com a falta de uma visita técnica antecipada lá, no meu empreendimento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre dimensionamento de sistemas off-grid, e aí eu vou trazer todo um passo a passo de como fazer um cálculo para dimensionar um sistema off-grid. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, já sabe, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu irei responder com todo carinho, e eu aguardo vocês na próxima aula. Já sabe, quem não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, acompanha nós, assina aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e convida aí seus amigos para fazer comigo essa loucura só lá. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.